Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Ruli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mano, eu tô com a voz meio zoada que eu tô ficando doente, meu nariz já tá ruim, minha garganta já tá coçando. Já tô tomando esse Megrip, mas putz, eu acho que agora eu não vou escapar esse final de semana, porque eu tomei muito chuvisqueiro, tá ligado? Então, vou tentar falar com vocês nesse vídeo aqui, mas peço desculpas de antemão aí por conta da voz tá zoada, tá? Só não queria ficar sem vídeo, né? Quero deixar alguns vídeos programados pro final de semana também, pra gente continuar mantendo a nossa sequência de vídeos aqui no canal todos os dias às 7 horas da noite, beleza? Tô de boné, cortei o cabelinho, meu cabelo tá meio amassado, então coloquei um bonézinho aqui, tô parecendo o Comandante Hamilton, né? Se eu tivesse no helicóptero aqui, ó, tututututututu, já parecia que eu era piloto. Mano, liberamos. Ah, se puder deixar o like também no vídeo, agradeço demais, tamo junto, compartilha com um amigo, se inscreve no canal se não for inscrito. E vamos lá. É, mano, Shadowlands, chegamos, peguei level 49, falei pra vocês que ontem eu ia o pá pra caramba, mano. Eu com o Silvão pegamos pra o pá ontem à noite. Tem uma galera aí falando que ia o pá comigo, mas some da neblina, hein? Que eu só tô vendo, só tô de olho. É, pegamos level 49 e aí já liberou as missões de Shadowlands pra gente poder fazer, né, cara? Só que tem um porém, mano. Shadowlands é chato por bosta. Usar o portal do Englaver, né, pra vento bravo, descobrir qual foi o destino dos seus livros. Vamos fazer isso aqui? Porque eu tenho que ir pra lá de todas as maneiras, tá ligado? Só que enquanto isso, eu queria joinar um BGzão, mano. Fazer um BGzão. Você tem campo de batalha aleatório, campo de batalha... aqui, ó. E aí tem areninha já pra gente começar a fazer. 2 mil de XP, ó. Por vencer. Esse aqui dá 10k se a gente vencer. Você deve selecionar ao menos uma função. Só posso ser Dips. Só posso ser Dips. Beleza? Eu vou deixar joinando aqui. Enquanto isso, a gente vai fazendo as missões do Shadowlands. Eu tenho que pegar... Toda vez, mano. Toda santa vez. Eu quero entrar nesse raio desse lugar aqui, mas eu não posso. Aí ele me teleporta. Aí eu tenho que ir lá pro lado de lá. Da aliança. Até acostumar, mano. Foi muito tempo jogando no lado da horda. E agora como a gente vai jogar mais na aliança... Mais não, né? Praticamente só na aliança. Que agora tem Crossfack. Cross factions. Então a gente tá bem tranquilo. Não tô utilizando mais set de herança. Cara, falar pra vocês, mano. O set de herança era bom. Ficou ruim. Mas agora parece que piorou. Porque, cara... Mano, é só XP de descanso. É o que eu tava falando com o Silvão ontem. O set de herança é bom porque ele tem o XP de descanso, né? Você vai acumulando ali e tal. Aquela barrinha na barra de XP. Quando você vai jogar, ele te dá muito mais experiência. Só que a real parada é que, hoje em dia, a gente joga o outro do dia e nem descansa. Entendeu? É muito pouca a experiência que a gente ganha naquilo ali. Né? Era da hora. Quando a gente jogava um dia, aí passava cinco dias e o personagem tava descansado. Mas quem que fazia isso também, né? Tô viajando. Tô viajando na onda dessa menina aqui na aula de inglês. E vivendo da minha ignorância. Já viram o P.O. Box? P.O. Box. Essa era boa, hein? Vamos lá, guys. Estamos aqui jogando de survival, né? Sobrevivência. Até agora eu tô me adaptando muito bem. Eu não sei se esses talentos são os melhores, tá? Eu não cheguei a procurar builds e as coisas. Vamos ver quais são as habilidades de pacto pra gente poder pegar nesse personagem aqui. Tendo em vista que habilidade de pacto e essas coisas a gente vai levar pra próxima expansão, né, mano? Porque agora, até que enfim, o WoW fez aquele sistema de que a gente não vai perder mais recursos, né? Por exemplo, capa, lendário, essas coisas que... Habilidades, né? São coisas que a gente teve em expansões. E aí quando ele muda de expansão, ele simplesmente acaba. Ok. Eu já ouvi essa história. Glória a Deus. Ai, que beleza. Não é possível pular a gorja. Requer nível 50! Não! Eu não quero fazer a gorja, cara! Ah, mano. Ah, mano. Eu preciso... Eu vou ter que ir pra lá. Não vai... Não vai ter como escapar. Porque eu tô com preguiça de pegar esse nível, mano. Então vamos fazer essa bosta. O que que eu faço aqui agora? Ok. Vamos fazer, né? Já tá no inferno, braço capeta. Vamos lá. Agora pegar o... É aquela missão que a gente vai de fininho assim, né? Que a Jaina esconde nós. Tem que chegar ali e puxar um elmo do... Tem que esperar os caras chegarem aqui. Aí, a galera... A galera que tá comentando aí que não jogou Shadowlands... Assim que o... O... Dragonflight lançar... Vocês vão poder fazer essas missões aqui, ó. Estilhaçar o elmo. Ela também libertou o Bolvar Fortragorn do fardo de ser o Lidia. Uh! Baby! Baby! Era isso que nós queria. Cara, joinou rápido o BG, velho. Joinou rápido. Ó, meus talentos para o EVP, eu não sei se são os mais legais, né? Mas eu coloquei o aspecto do guepardo para a gente poder correr mais, né? E ele dá um bônus para um amigo meu do lado. Fingir de morto dissipa todos os efeitos mágicos nocivos. Então, no meio do combate, eu posso dar aquela morte fingida. E interromper feitiço dá um tiro que dá oito dardes inimigos próximos. Cada um reduz. Porque eu geralmente interrompo bastante as paradas, né? Nossa, por que eu tô dividindo em grupo, mano? Onde que é mesmo? Interface, perfis de raid, grupos horizontais. Não. Manter grupos unidos. É isso! Ok. Resolvido. Resolved. Resolved. Ok, a galera tá chegando aqui. O maluco puxou um banquete pra nós. Dale! Os caras querem ganhar mesmo, nossa. Temos três Hunters na nossa PT. O Hidik, eu, Zenitsu e Legit Boss. É isso? Legit Boss. Os caras tão de... Deixa eu dar um inspect nele aqui pra ver qual que eles tão jogando. Inspecionar. Ai, droga. Por que que saiu? Inspect. Talentos. O cara tá de precision. Só eu que vou ser o... Certeza, mano. Só eu que vou ser o Hunter maluco que vai ficar pulando no gogó dos caras de perto. Os caras tão de precisão, porque parece que precisão tá mais roubado, né? Precisam tá um pouquinho mais roubadinho. Vamos comer isso aqui, tá vendo? Peguei. Vou mandar pra dentro do bucho. Aproveitando, temos 21 segundos pra poder... Deixa eu só mudar minha montaria, mano. Porque... Pô, essas montarias muito grandes são... Vamos pro Chocavalon de PVP aqui, ó. Essas montarias muito grandes... É ruim aqui. Aqui vai voando. Parece que a gente vai devagarzinho. E parece que a gente é alvo mais fácil. Ai, meu pet. Eu tô de pet, né? Cadê minha aranha? Tá aqui. Tá aqui. Eu posso usar um camufla. Assim que eu chegar nos caras ali, eu já posso meter um camuflations. Vamos dominar essa área aqui primeiro. O cara já vai pegar. Ok. Onde vocês querem atacar, rapaziada? Vamos lá, né, mano? Vamos ver como é que vai estar o nosso dano aqui no... No rolê. Ah, ah... É, a gente tá fazendo a estratégia de pegar a base deles ali enquanto eles estão indo pro outro lado. Vê se vai dar bom. Tem uns caras voltando pra defender enquanto os outros estão indo lá. Cara, eu tô com o coração palpitando. Vou manter um camuflages aqui. Marquei o guerreiro. Vou pular nesse guerreiro. Eita, boa! Qual que era o meu? Executar! Uh! Nossa senhora! Olha o dano que deu! Vai, pet! Boa, pet! Olha o maluco matando a seta do caos ali. Interrompi. Ah, eu ia no guerreiro. Vai, pet! Vai, pet! Já era o guerreirinho. Ai! Interrompi. Nesse aqui que eu interrompi. Tem um hunter aqui. Fudeu! Ô! É, pet! Morde lá, pet! Caralho, velho! Isso aqui é uma máquina de matar, irmão! Nossa, agora fodeu. Ai, agora deu ruim, mano. Esse guerreirinho tá forte, viu? Como é que a gente tá de base, velho? Tá um a um e a gente tá disputando pela outra deles ali. Agora talvez seja a hora de, de... Movimentar. Ai, o pet já nasce junto, cara. Que coisa boa. Eu acho que é bom pegar essa aqui agora. Tá ligado? Porque eles tão voltando pra defender lá. Vamos ver se a gente faz um ataque surpresa aqui, mano. É a hora da gente testar nosso x1. Eu não tô lembrando de usar... Deixa eu ver. Magulho de remover efeito. Ó, tá todo mundo voltando ali. Eu já vou meter um camuflagem aqui. Vamos, vamos na surdina. Ó, tem um cara lá. Temos um... Altamontês. Na maldade, na maldade. Let's go! Será que tá só ele? Deve ter um Hunter invisível, mano. 90% de chance de ter... Ih, é um Hunter. É um Hunter. É um Hunter, amigo. Grudei! Morde o Pet. Morde a bunda dele. Morde a bunda dele, Pet. Vamos ver se a gente pega. Let's go! É nóis! Eita porra! Tamo com tudo, mano. Os caras conseguiram dominar lá na frente também. Vamos só assegurar essa aqui. E aí a gente vai lá pra treta. Deixa eu ver como é que a gente tá de... Como é que é o botão mesmo? Tabe? Aí, é aqui. Deixa eu ver como é. Aliança. Bati 28k. Nossa, tem um Loki batendo, hein, mano? Tem um Loki destruidor. A vontade de voltar pra treta é muito grande, mano. Tá ligado? Por isso que os caras voltam tudo. Aí eles deixam... Ih, tomara a nossa lá. Tomara a nossa! Oh, shit! Aí daqui eu volto pra lá. Eu acho. Porque eu quero matar cabeças. Nossa, que demora pra dominar, velho! Se eu ficar camuflado, será que... Nossa! Isso daí dominaram tudo. Aí ficou bom. Esse aqui é o nosso único resquício. Aí, dominamos. Ok. Agora eu vou tentar voltar pra recuperar com os caras, né, mano? Pior que eu tô sozinho aqui, velho. Vai vir... Aí, ó. Aí, ó. Olha o Pondris. Ih, fodeu. Ai. Ai. Tomei um estando. Tomei um estando. Ai, não deu pra, caraca, passar mal. Olha o regaço que eu fiz na vida desse maluco, mano. Olha o regaço que eu fiz na vida desse cara, velho. Bate bem ali, hein? Só que três, mano. Três é complicado. Ah, eu não tô usando traps, velho. Eu tinha que ter trapado os dois que estavam lá atrás. É, não. O Hunter não usar trap é foda. É foda. Calma, calma que eu vou... Vamos lá, vamos lá. Eles tão vindo aqui pressionar. Aqui. Os caras tão mantendo, então a gente vai lá pressionar a base deles agora. Eu gosto desse mapa, velho. Que esse mapa aqui são três pontos full estratégia, tá ligado? Só não pode. Aquele guerreirinho tá aqui, mano. Aquele guerreirinho tá moedor, viu? Moedor. Ai, o Loki vai morrer. Não, não, não. Vou te ajudar, Loki. Executar. Dale. Fudeu, tá todo mundo aqui. Ó o guerreiro. Ó o guerreiro. Vai. Ai. Falou. Ai, eu morro aqui, mano. Morro muito. Morro pra caralho. Tô vivo. Tô vivão. Sai, Hunter. Ah, cara. Muito, muito, muitas pessoas. Mas o fingir de morto dá uma segurada, né, velho? O fingir de morto dá uma segurada maneira. Olha aqui, eu vou fazer o seguinte. Se essa BG me der bastante experiência e eu conseguir upar, nem que eu tenha que fazer duas BGs, tá ligado? Eu vou abandonar a quest do Shadowlands. Vou voltar lá pra falar com o NPC e vou pedir pra esquipar a história, velho. Tá ligado? Nossa, eu vou muito. Porque eu... Cara, só de jogar esse pouquinho de BG aqui eu já gostei, mano. Eu acho que eu vou voltar a jogar BG. Fazer mais vídeos de BG aqui no canal. Porque, putz, é muito divertidinho. É muito. Temos um... Ah, velho. Usar a arte manha, né? A arte manhas. Eu vou aqui por cima pra ver se tá vindo alguém. Vai segurar dois pontos de GG. Uh, rapaz. Uh, mano. Camufla. Cara, o mais legal é que a gente... Uh, olha o guerreirinho. Olha o guerreirinho. Olha o guerreirinho. Vai, pet. Morde a bunda dele. Pelo que tá... Ai, cara. Nossa, um Kai-200. Que delícia. Vou tentar pegar o Lock. Toma esse Interrupt na seta do caos. Acho que eu mato, hein? Boa! Xamanzinho. 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 Chegou mais um. Vai só fazer na fila. Trepa pro cara ficar slow. Beleza. Fudeu. Ai, cara. Fiz de morto. Tô morto. Tô vivo. Ai, caralho. Olha o tanto de bicho, velho. Cara, mas a gente tá fazendo uma pressão aqui. Monstra, velho. Monstra, mostra, mostra, mostra. Ó, matei cinco, cara. 80k de damage. Enquanto o primeiro tá dando 125. Porra. Rapaziada. Que da hora, hein? Hunterzinho pulando no gogó dos Minos. O bom é que quando a gente morre no mapa, velho, o pet geralmente ele não renasce com a gente, não. Aqui no PVP, graças a Deus, não tem que ficar sumonando ele. Ufa. Ah, mas agora eu comecei a lembrar de utilizar minhas traps, aí começou a ficar bom a parada. Vou aqui por cima mais uma vez, que é pra gente assegurar que o nosso... não tem ninguém vindo pela background. Se bem que eu acho que não vai dar nem metade da barra de XP, velho, porque 10k é só a vitória, né? Bora, time. Agora estamos todos aqui. Nossa, mano, eu vou muito nesse lock. Preciso de um álcool. Ó o monjão. Ó o monjão. Duzão, duzão. Vem duzão. Descutei. Está longe demais. Morreu. Nossa, rapaz, o anjo da morte, irmão. Está fora de alcança. Preciso chegar mais perto. Nossa, o xamanzão foi. O guerreirão foi. Está todo mundo indo. Os caras estão voltando para a base. Nossa, aqui é muito over, velho. Aqui é muito over, mano. Não, 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 não. Não, aqui é muito over. Calma, voltemos. Ai, cara. Tá ruim de dar tab target aqui, viu, velho. Morreu. Está fora de alcança. Nossa, eu esquivou. Tenho que escolher um alvo. Ei, cadê minha curva? Ah, o R meu, o pet stunna, mano. Mandou ajudante ajudar o alvo. Estou dando para os 5 segundos. Eu estou esquecendo de usar o stun, cara. Mano, olha como é que a gente tem... É completo a nossa classe, né? Tem muita parada, velho. Sai da partida. Pô, foi muito boa. É, não deu nem metade da experiência que a gente precisava, mas... Vamos joinar mais uma, né? Então, foi 19 minutos de vídeo. Será que a gente consegue achar mais um campo de batalha em tempo recorde? Seria sensacional, hein, mano. Enquanto a gente vem aqui falar com o... Com o NPC, mas... Eu acho que acabar fazendo isso aqui vai ser mais rápido do que... Só que como eu entrei no... Ah, beleza. Vamos fazer, vamos fazer. Acho que aqui está o bonde. A gente tem que conversar com o carecão aqui. Com o Vin Diesel. Todo mundo falando ao mesmo tempo. E aí, mans? Hunterzinho cantou, hein? Ó, tá vendo? O pet... Não, o porco não. Não, não é o porco. É a Aranhona. Ó, quando lançar o Dragonflight, mano. A gente vai fazer essas histórias aqui da maneira mais concentradinha possível, tá ligado? A gente vai prestar atenção no que os NPCs estão falando. A gente vai... É... Ver as coisinhas que tem pelo mapa, tá ligado? Vamos... Vamos parar pra pegar planta. Vamos fazer as coisas pra tentar fazer uma graninha. Tá? Então a gente vai... A gente não vai jogar com pressa a expansão. Vamos fazer bem tranquilo. Vai ser feita com esse personagem aqui a princípio. E aí... Cara, a gente só vai se preocupar com o Mythica, essas porra lá na frente, tá? A gente vai fazer dungeon pra upar, com certeza. Mas eu não vou ruxar nada. Vou fazer de acordo com o que eu me senti à vontade. Porque aí a gente vai aproveitar bem mais. Pode ter certeza, cara. Porque fazer o bagulho ruxado é meio foda, né? É muito legal pra galera que já quer mostrar... Porque, tipo, no outro é uma galera competitiva, né? Que já quer fazer as pedras mais altas. Que já quer fazer os conteúdos tudo top. Que já quer... No primeiro dia de jogo já quer ter o char com o level mais alto. A pegada do canal aqui não é muito essa. Então a gente vai fazer bem de boas. Aproveitando o máximo possível Dragonflight. Vamos descobrir a montaria voadora juntos. Vamos fazer um monte de coisinhas bem daoras. Daora. Bem daora. Beleza? Caralho, que chato isso, véi. Minha perna é curta e eu já tenho que andar devagar, véi. Varian Ring. Será que se eu fizer isso aqui... Ai, não posso usar, velho. O pulo pra trás seria muito, muito Robades. Pode ser que não haja volta. Sempre tem volta, cara. Sempre tem volta. Ok. O Elmo. Ok. Cutscene. Sua coragem será lembrada, camarada. É o de El Shalá. O de El Shalá. Vem com quem foi levado e traga-os de volta. Vão resgatar os outros. A Banshee mata o erro. Tiranja. 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 Mata. Ah, pelo amor de Deus. Vai... Mano, é sempre assim, né, velho. Ela vai full pistola. Vou matar. Vou fazer acontecer. Aí quando a Banshee tá na mão dela, ela fala assim, ah... Sua pena vai ser ficar na gorja. Lá, catando almas. Beleza? Faz isso aí. Que você... Não vou te matar porque seria um... Poupar seu sofrimento. Mano, é muito balela, né, velho. O final da história dos personagens. Eu acho que eu nunca joguei o... O Shadowlands no Ultra, mano. Acho que eu nunca joguei ele no Ultra. Real mesmo. Porque o que acontece? Meu esquadro ia lá pra cá do capiroto. É, agora... Agora os bichos aqui vão demorar um pouquinho mais pra cair. Porque... Aparentemente eles são mais fortes, né? Libertei mais dois. Vou matar aqui. Vou botar o pet pra atacar pra caramba. E no PVP é uma estratégia que a gente pode utilizar, né, velho. Esse negócio de mandar o pet atacar, por exemplo. A gente pode dar a picada da serpente. Assim, ó. E manda o pet atacar. Aí procou? Manda o pet atacar de novo. Procou? Aí o cara já vai tá tentando vir perto da gente. Aí coloca a armadilha. Prende o cara. Aí quando ele tiver sem vida... Nossa, o executário é uma flechada, velho. É a distância, nem fodendo. Nossa, eu esqueci que eu sou hunter, cara. Vou executar. Eu falei executar por conta do guerreiro, tá, guys? Mas é tiro mortal, mano. Eu achei que eu tinha que tá perto pra executar o tiro mortal. Putz. Putz. Nossa, olha como é que gostou. Olha como é que gostou de jogar com essa classe. Não tem condições. É bom de fazer essas missõezinhas aqui que vai dar um... Ó, tá vendo? Ó, os quadros já caem pra 80. Matar aqui também. Eu não quero nem ver, mano. Quando colocar... Lendário. Não sei se vai... Eu não sei se o lendário vai pra próxima expansão. Eu acredito que sim, né? Eu sei que as habilidades de pacto vão. Ou... Eu não sei se o lendário vai, velho. Ah, eu tô desatualizado. Oh my God. Oh my goodness. Tá, vamos pegar a missão aqui. Qualquer coisa a gente pode... Nossa, o legal do hunter... É que qualquer coisinha a gente pode meter um... Um camuflado aqui pra poder passar pelos bichos, tá ligado? E só no boss que a gente tem que matar. Cara, isso aqui eu tenho que usar mais, velho. É um buff. Isso aqui é um buffzão mesmo. Assusta uma fera fazendo correr... Não, isso aqui é fear pra feras. Ó. Caralho, bati só com o proc. Só com o proc. Nossa, eu acabei de lembrar, mano. O Silvão pediu pra esperar ele... Pra nós jogar Shadowlands junto. Silvão, eu esqueci. Não é por nada não, mas esse executar aqui, eu tava... Ai, não pode chamar... Não posso chamar a montaria dentro da górgia? Meu ovo que não. Já liberei isso. Olha lá. Não pode mesmo, não. Vamos passar na camufla aqui. Nossa, olha. Eles passam de boa. Lembrando nisso aqui, a gente tem que matar todo mundo, geralmente, pra poder chegar naquela área da quest ali. Como a gente tem essa habilidade insane, a gente já pode cortar caminho e já ir direto no bichão lá, ó. Cara, isso é muito, muito broken, né, velho? Muito fucking broken. Ai, a gente atacou. A gente sai da Invisi. Olha isso. Olha o tempo que a gente ganhou nisso aqui. Ah, eu ia interromper, errei. Errei o Interrupt. Pô, será que não vai dar tempo de fazer a nossa saideirinha, mano, de... Aí, aí é que eu vou ter que matar agora. Aí, agora... Meus ajudantes vazaram. Interrompi errado. Boa. É isso. Gameplay alto nível. Tem que botar aceleração nesse boneco aqui, velho. Preciso mucho. Executa um. Ok, tem que... Um de gold. Invisibilidade. Hehehe, let's go. Eu posso dar speed invisível, mano. O que é mais quebrado ainda. Olha isso. Uh. Tá vendo? A habilidade de movimentação que eu utilizo não quebra a invisibilidade, velho. Que louco. Ah, se bem que essa parte da gorge aqui é... Rapidinho faz, né, velho. Deixa eu dar um... O conflito está se deslocando nessa direção. Temos que seguir o nosso... Oh, yes. Let's go, manos. Pra finalizar o vídeo, hein. Ah, essa não, cara. Essa é a pior de todas, mano. Essa aqui você tem que andar 5 mil quilômetros... Pra poder chegar na flag dos caras. Aí você chega na flag dos caras e você morre. Eu vou tentar... Sei lá. Proteger. Olha os Hunter. Olha os Hunter. Não, só tem eu de Hunter. Estamos... Item level 40, rapaziada. Segura esse poder de fogo. Level 49. Eu acho que essa aqui dá pra pegar level 50, mano. Eu acho que dá, hein. Eu acho que vai dar sim. Eu não coloco nenhum bônus, né. Nenhum bônus, eu acho. No chão. Deixa eu dar um destravar quadro aqui. Porque tá me incomodando. Vou colocar isso aqui um pouquinho assim, ó. Aí eu vou mover quadro, travar quadro. Aí destrava quadro. Vai ficar no padrão, né. Aí, ó. Mover quadro, travar quadro. Aí. Eu acostumei tanto de ver minha vida aqui, cara. Nesse lugar aqui. Às vezes eu olho aqui, né. Onde eu tô. E às vezes eu olho aqui. Mas eu acostumei tanto que se eu colocar ela aqui em cima. Eu não consigo acompanhar nem a pau. Por isso que eu deixo o details aqui em cima. Bem melhor, tá ligado. Aí que vocês querem ver o dano e tal. Se vocês conseguem dar um bisulho em cima. Pra eu poder comparar. Eu e minha aranhona. Vamos ver se a gente consegue. Várias killzinhas. Assim ficou melhor, né. Bem melhor, amigo. É, ficou menos poluído. Já que é legal que é um lugar que eu consigo chegar fácil com o mouse. Imagina, se eu estiver jogando de healer, eu consigo vir e curar os caras aqui, ó. Foda-se umas PT de 79 pessoas que vêm até aqui, né. Ok. Vamos começar, mano. Mais uma luta. Mais um dia. Mais uma luta na vida desse hunter cansado. E aí, ó. Não sabe nem. Sem nem subir na montaria. Dessa vez eu vou começar a utilizar mais o stun, tá. Na outra partida eu não usei stun nenhuma vez, mano. Eu comecei a utilizar as traps, mas não utilizei stun. Agora a gente vai... Ó. Hunter do parkour. Já errei o parkour. Vamos ver se a gente consegue surpreender os caras aqui e pegar os reels pelas costas. Let's goooool. Pô, não vai ter ninguém querendo tretar no meio, não? Ó, já tem uma galerinha aqui que tá procurando confusão, ó. Encrenca. Encrenca em dobro. Ou vou naquele Mago Livre, hein. Ou melhor, vou nesse DK. Nossa, chegou um maluco voador. Que isso? Vamos slow aí, irmão. Nossa senhora. Vai correr pra onde, mano? Nossa, é um paladino. Paladino. Paladino, eu tenho medo. Paladino, eu vou ficar de longe. Zoniano, zoniano. Zoniano. Ah, eu ia mandar essa fleta de tiro mortal, velho. Bom, conseguimos tirar uns caras aqui. A galera tá saindo pelo meio. A gente conseguiu assegurar a saída da nossa flag. Eu vou... Ó, ó. O que que eu vou fazer, mano? Eu vou colocar um bagulho de slow aqui atrás. Porque eu sei que os caras vão passar aqui, ó. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Ó. Ó, eu vou colocar um bagulho de slow aqui, ó. Ok. Vou meter um camuflado, um camuflão. Ó, os caras já tão brigando ali. O cara da flag vai vir louco. O cara da flag vai vir doido. Ele vai tentar passar aqui escondidinho. Na verdade, nem, nem. Acho que nem vai conseguir passar. Olha lá. É esse aqui. É ele, é ele, é ele. É ele que não esquece. Ai, recuperamos. O cara pegou. Eu vou bater em todo mundo aqui. E dá ali. Eu tô quase morto. Ai. Ai. Consegui bolhar. Bolha. Não é bolhar que fala. Vai, pet. Joga a bomba. O cara imunou. Eu não posso entrar no meio daquela muvuca de não, velho. Eu vou entrar, foda-se. Ai, cara. Eu tava arregaçando o druida. Eles estão com a flag ainda? Nossa, eles estão ainda, velho. No. Aquele mago safado pegou a hora que eu tava tentando recuperar, mano. Mas ele pegou a flag e automaticamente foi de vala. Agora a gente tem que recuperar ela. Vou ver se eu consigo dar um Need for Speed pra poder chegar lá. Cara, não deu certo a minha... Mano, ia dar certinho, velho. Que o druida... O... 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 Mas foi pensado. High nível gameplay, mano. Bom, agora a gente vai poder... Agora... Agora começa o... O... O bololô de pancadaria aqui no meio, né, manos? Ó o xamanzinho. A ponte é minha. No one passa. Nossa, o cara passou. Ai, velho. Ele se curou. Onde você vai, mano? Para de correr tanto. Estunei. Nossa. Nossa. Summon que me arregaçou, velho. Estava tentando bater no xamã. Nossa. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Os caras pegaram a nossa flag, velho. É isso mesmo que quer dizer? É, né? Se a gente perder essa luta aqui no meio, os caras pegam a nossa flag. A Zé do pé do frango, hein? A Zé da Mucho. Ó o xamanzinho já vai de cova. Eu vou tentar pegar esse cara aqui. Ai, cara. Muito longe. Tem speed. Olha a velocidade desse boneco, mano. Ai, cara. Que vagabundo, mano. Ok. Ok. Ok, ok. Morri. Mano, cara. O cara apavorou, hein? Finalizei. Fingi de morto. Ah, eu tava sem mais nada. Cara, esse Hunter na arena, ele vai ser insano, velho. Porque você finge de morto, você bolha, você... Bolha não, né? Usa carapaça, você taca stun, você põe trap. Velho do céu. Você fica invisível, mano. Se o Hunter não for a cara... Nossa, os caras entregaram, irmão. Ô, aliança. Aquele druida pegando a flag lá tá chato, velho. Vamos ver o que a gente consegue fazer pra segurar ele. Eu devia ter ido camuflado, mano. Devia ter ido camuflado ali, que aí eu não ia tomar aquele stando mage. Vamos proteger a nossa, né? Primeira lei da... Proteger... Ok. Ah, eu ia interromper. Destruir esse mago aqui. Morreu. Eu não vou na água, mas meu pet vai. Morde a bunda dele, pet. Adeus. Adeus. Vamos pegar esse. Vai, pet. Boa. Boa, recuperamos. Ah, não cai da plataforma não, hein? Ok, tiro o mortão. Curinha, curinha, curinha. Vamos, pet. Taca a bomba. Dá slow. Ah, ele me deu fear antes. Ah, eu não tenho o que usar. Eu vou morrer. Ah, eu pensei em stunar ele, mano. Fui onado. Cara, todo mundo recuperou de todo mundo. As fly... Cara, que partida, hein, velhos? Que partida. Como é que estamos no status quo aqui de DPS? Tudão. A gente tá com 72k, mano. Dano causado. Nossa, olha esse Warlock. Foi pra ele que eu morri, será? Rapaz. Tá todo mundo morto no nosso time, mano. E tá morrendo mais gente. Nossa, os caras pegaram a nossa flag. Fudeu demais. Tem que pegar a flag deles. Aquele druida tá muito ladrãozinho, velho. Olha lá, entregou. Nossa. Não. Boa. Boa. Priste, é isso. Corre. Corre como se não houvesse amanhã, mano. Se ele morrer, fudeu. Se ele morrer, fudeu. Run. O quê? Mataram do... Do... Boa, time. É isso. Agora a gente garante que a flag dele sai daqui. Interrompe esse priest. Regaça. Morde. Executa. Dá ali. Tem mais gente aqui? Bora, vambora, vambora. Ai, caralho. Cadê a flag? Tá pro outro lado. Oh, meu Deus. Mas por aqui é ruim de sair, hein, velho. Que isso? Ai, deixa eu dar um arpão. Ai, mano. Recupera, recupera, recupera. Nossa. Os caras droparam a flag. Não. Os caras recuperaram. Nossa, não vou dar arpão ali, não, velho. O negócio ali tá meio tenso. Vou embora. Vou embora. Não pra cá, não, doido. Otherside. Isso, 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 isso. Outro lado. Isso, garoto. Isso. Vambora. Por aí dá pra correr. Vou tentar proteger o cara, velho. Acho que é a única opção. Deu pra... Ah, não. Tá aqui. Tá aqui? Ah, tá aqui. Ah, você não fez... Não, mano. Então vamos. Você não fez isso, velho. Você não fez isso, meu parceiro. Perdemos de novo a flag. Oh, boy. Tem que ajudar a matar essa... Nossa, mas os caras tão de bonde, né, mano? Eu quero esse palhinho. Ai, cara. Tô estudunado. Morri. Morri pra caralho. Morri porque eu tô preso aqui. Não tem pra onde ir. O cara tá free hit em mim. Vamos ver, vamos ver. Ah, tô meio pole, mas eu vou ficar aqui escondido. Ai, fudeu. Tô um xamã, hein, Hans? Ai, xamã, Hans? Ai, eu ia dar o arpão. Você viu o arpão? Saiu, velho. A animação do arpão saiu. Cara, tá difícil isso aqui, mano. Eu acho que vai até o final. E lá, mais um vídeo com 40 minutos, rapaziada. Pra vocês que gostam. Duas bejezona. Insane. O pai tá jogando o que sabe. Que não é muito, mas tá jogando. Mas pelo menos eu tô feliz porque eu tô ganhando x1 de alguns bonecos. Tá ligado? Muito legal esse negócio de ganhar x1, velho. Deixa eu ver se eu... Os caras tão brigando lá pra tentar pegar a flag. Eu vou ver se eu consigo dar uma interrompida aqui, ó. Eu vou pegar esse maguinho no x1. Ele tá solo. Solo aqui. Por onde você vai vir? Tem que entender uma coisa, mano. Que que foi isso, mano? Desse dano da seta de gelo dele, velho? Nossa, eu tinha que ter dado um recapitular ali. Nossa. Mãe da misericórdia. Eu achei que ia matar, velho. Juro pra vocês. Olha lá. Vamos tentar proteger a flagzona. Depois dessa eu vou me recolher a minha insignificância, cara. Que regaço. Agora eu vou descontar minha raiva aqui, ó. Warlockzão. Dá um DKzão. Esse DK é aquele DK que a gente matou naquela hora. Dá um slow nele aqui. Porque o DK já é uma pedra. Uma pedra com slow. É uma pedra que não se move. Nossa. Coitado, velho. Morreu. O priest. Receba stun. Eu acho que ele vai dar fear. Vamos dar fear do aborto. Ok. O que que tá acontecendo agora? Ai, tem um cara ali. Vai, pet. Morde a bunda dele. Meu pet é aquático, fi. Meu pet é aquático. Não tem escapatória. Aranha nadadeira que chama. Que, velho? Como, mano? Eu tô fazendo a limpa. Putz. Tô jogando centime, hein, rapaz. Tô jogando centime, mano. Ó o mesmo DK. Ó o mesmo DK. Pelo menos esse DK aqui. Eu vou deixar puto comigo. Agora o mago. Morreu. Depois de teleportar, tomou um tiro múltiplo. Xamanzinho. Olha o regaço. Olha o pet. Olha o pet mordendo a bunda dele. Tiro mortal. Ai, não deu. Boa. Esses magos tão fortes, velho. Tá ligado? Hum... Hum... Dei aceleração pro meu time. Vai matar o meu pet? Agora o meu pet tá morto mesmo. Ou não? Ó o shaman. Ih, agora fodeu. Vai, pet. O cara burstou. Foi boa, foi boa. Morri. Mentira, não morri não. Tô vivo. Estuna o shaman. Estunei. Executa. Ai, executou. Vaza. Ai, mano. Ai, cara. É muita seta de gelo vindo do nada. A gente tá perdendo feio, mano. E ninguém do nosso time tá querendo pegar a flag. Será que eu vou ter que ir lá catar uma flag e sair correndo? Não tem como ficar invisível, né? De flags. Tem que ir lá caturar, velho. Vamos abandonar esses PVP em middle aqui. Deixa eu ver. Mas o dano tá bom, pelo menos? Ah, acabou o tempo, mano. 146k de dano, enquanto o Warlock bateu 270. Ó, mas, mano. Foi de responsa. Vocês viram que nessa batalha aqui a gente conseguiu pegar uns x1 da hora. Foi bem massa as partidas, hein? Mano, eu vou ficando por aqui então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Não esquece de deixar o like aí, se puder. Tamo junto demais e a gente se vê no próximo vídeo então. É nóis, valeu, falou. Um abraço. Tamo junto.